É isso aí, pessoal! Aqui é o Dr. Reclama. E aí, tá nervosinho? Tá prexecudinho? Tá? Olha pra tela? Não, não olha. Põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom, galera, pra quem assistiu o meu último vídeo, né? Eu comentando que o Moto G100, realmente, alguns usuários estão reclamando alguns problemas aí com as atualizações, né? Então, a parada é a seguinte, galera. O celular da minha namorada, eu dei um restore de fábrica e ele melhorou. Vamos dizer que melhorou 70%, tá? Tá um pouquinho mais lento. Mas a lentidão foi resolvida com um restorezinho de fábrica. Resolveu, ok? Mas você pode dar o restore de fábrica lá pelo sistema lá do Windows, do Android. Estou com índoles na cabeça. E você pode também dar um restore pelo prompt de comando ali, segurando os três botões ali. Depois você solta um de baixo e dá um restore também. Tem na internet, quem quiser ver como é que se faz. Qualquer um, você consegue fazer uma restauraçãozinha. Vai voltar de fábrica e, às vezes, resolve. Porque daí ele continua. É óbvio que ele não vai fazer um downgrade, né? Ele não vai voltar pro Android 11. Mas ele vai entrar um 12 limpinho. E aí você pode selecionar pelo próprio restore de fábrica lá no sistema Android. Se você quer salvar os seus aplicativos. Ou se você quer, de repente, só dar um restore de fábrica e começar do zero com uma instalação nova. Então você pode optar por uma configuração. No caso dela, resolveu, vamos dizer que, a princípio, tá melhor. Porque ele tava dando umas trancadas. Galera, a coisa mais estranha que eu vi é o seguinte, cara. Aplicativos que antes simplesmente abriam rapidamente, começaram a apresentar travamentos após a instalação do Android 12. Você tá lá muito bem, daqui a um pouco o aplicativo fica ali... Cara, não digo travou, mas teve aplicativo que eu notei que durou quase 5 minutos pra abrir, cara. Entendeu? Você tem que fechar e tentar abrir de novo, às vezes. Ou esperar mais ou menos uns 4, 5 minutos pro aplicativo abrir. Umas coisas sem explicação que aconteceram após a atualização do Android 12. Então pra quem tá meio perdido aí, quanto ao que fazer após a atualização do Android 12, a dica é essa, cara. Tá? Se você tá notando lentidão, multichanelas, né? Aplicativos que tão demorando pra caramba, faça isso que eu falei. Dê um restore de fábrica. Você pode optar por salvar os documentos ou você pode optar por zerar ele e aí começar do zero já com o Android 12. Aí você vai fazer a atualização dos aplicativos e em cima do Android 12 a tendência é acertar o negócio. A princípio a tendência é acertar o negócio. Vamos ser positivo, né? Não dá pra ser pessimista porque quem atualizou, inclusive pra fazer um downgrade, vai ter que fazer um reforme, né? Aí já é um pouco mais complicado, você tem que ter cabo, você tem que ter paciência pra tá baixando o softwarezinho da Motorola lá e tá fazendo o processinho lá pra voltar pro Android 12. Não é qualquer um que consegue fazer, o cara tem que ter um feedbackzinho mais de manutenção. Então a dica é assim, rápida pra você que atualizou o Android 12 e tá dando problema. Simples. Vai lá, dá um restore de fábrica. Eu aconselho, na minha opinião, restore do zero. Vai ficar Android 12 do zero. Por quê? Quando você dá um restore de fábrica, você tecnicamente não tem como voltar o Android. Ele vai ficar o 12 de fábrica. Então você tem que trabalhar em cima daí você já tá com o 12 e aí você vai instalando os aplicativos. Um que o outro que você vê que deu algum problema, aí realmente você vai ter que talvez esperar ou baixar uma atualização desse aplicativo pra conseguir tá resolvendo, né? Porque às vezes eles desenvolvem um novo sistema operacional, no caso do Android 12, e as atualizações dos aplicativos vêm depois, né? Os caras começam a ver que, pô, tá dando lentidão no Android 12. O que é que tá acontecendo? Ah, não, mas essa API aqui não tá certa, né? Vamos baixar uma DLL aqui, vamos atualizar um protocolo, alguma coisa. Então, realmente, você vai instalando um por um e vai vendo o que que vai acontecer e o que que não tá acontecendo, né? Você tem que tá, infelizmente o cara tá pisando em ovos. Quem, quem deixou acontecer de instalar no Moto G100 o Android 12? E eu acho que isso é uma regra básica, assim, ó, ó, galera, na boa, uma regra básica pra qualquer um que ouve uma atualização de Android e a pessoa, putz, ficou uma merda. Cara, você vai ter que ir lá e dar um Restore de fábrica. Eu acho, na minha opinião, que seria a coisa mais certa a fazer com qualquer mudança. Passou do 10 pro 11, passou do 11 pro 12, você tem que dar um Restore de fábrica, entendeu? E ir instalando o aplicativo por aplicativo pra ver se tá tudo redondo. Se um que o outro não tiver, você instala o aplicativo. Se tem um modo de parada ali, que você consegue parar o aplicativo, esvaziar o cache. Se não der, você tenta ver se tem atualizações pra aquele aplicativo ali, que às vezes as atualizações demoram. E tem fabricantes, tem desenvolvedores de aplicativos, demora dois, três meses pra desenvolver uma atualização que vai resolver um problema no seu aplicativo. Às vezes os caras demoram um pouco pra achar o problema, ok? Mas aí segue a dica, vamos pro Reclama News de hoje, trocar uma ideia com a galera, falar sobre os lançamentos. Temos lançamentos aí chegando. Vamos falar sobre o lançamento aí da Motorola. Olha só, a Motorola, como sempre, surpreendendo, né, galera? E a Motorola acaba de lançar, né, o novo celular do pedaço. A Motorola não cansa de surpreender, galera. Eu fico assim, extasiado de pensar que quando a Motorola dá uma dentro, ela erra umas cinco ou seis direto, né? Agora, a Motorola não contente com todas as bagaças, né? Resolve lançar no mercado agora o Moto E32. Já vazaram algumas renderizações. Vou ver se eu coloco umas fotos aí pra vocês darem uma olhada. Mas, você não está enganado não. Você não está ouvindo coisas. A gente está vendo aí um mais do mesmo da Motorola, não é verdade? Por que mais do mesmo, né, galera? Porque, pô, cara... Motorola, de novo, com esse processador Unisoc, né? Dessa vez, os caras colocaram o Unisoc T606, com uma câmera principal de 16 megapixels e uma bateria de 5.000 mAh. A tela é uma IPS LCD de 6,6 polegadas com resolução HD. Olha aí. O que isso dá pra esperar desse novo celular da Motorola? Olha aí. 4 de RAM e 64 de armazenamento interno. Vai ter um slot micro SD, mas, caralho... Na boa, velho... O que o cara pode esperar do processador E32? Cara, um carregamento lente, né? Celularzinho que, quando se pede desempenho, esquenta, consome bateria e não te dá desempenho. Simples assim, bem básico, né? Pelo jeito aqui, o visual é a estileira Motorola, né? Vamos ver se a gente vê as specs aqui. Vamos ver se a gente pega mais specs aqui. Uma bateria de 5.000 mAh, provavelmente, vai vir um carregador de, no máximo, 15 watts. Esse processador aqui, duvido muito que aceite um carregador de 20 watts. Mas, mas, com esse desempenho nesse processador, realmente... Olha aí. Eles iam colocar um processador MediaTek, tá? Mas, acabou que... Acabou entrando o Unisoc. Por quê? Porque a Motorola tá largando uma bagaça atrás da outra, né? Olha aí. 5.000 mAh, câmera principal 16 megapixels. Vem com Android 11. Será que vai vir uma atualização para 12? Aí termina de bugar e explode a bagaça, né? Vamos lá. Não tem muito o que falar sobre as especificações desse aparelho. Vamos ver. Vai ter um furo na tela, olha aí, para incomodar... Para acomodar a câmera frontal. Vai ter bordas laterais estreitas. E o queixinho, né? Para quem não sabe o que é queixinho, é aquele espaço do pensamento, que vai ali embaixo da tela. Aqui, ó. Moto E100. Espacinho do pensamento, ó. É uma parte inútil da tela, que eu não sei nem por que que fizeram. Só para dizer que tem uma tela maior, né? Porque tem uma parte inútil na tela. Vamos ver. O smartphone vai ser vendido com 4 de RAM ou 6 de RAM. É uma possibilidade. 128 de armazenamento interno. Ou talvez 64. O que falavam sempre, o que estavam falando antes, é que seria o Mediatek L1G85. E agora? Vai ser o Mediatek ou vai ser o Unisoc? De qualquer jeito é uma bagaça, né? De qualquer jeito é uma bagaça. Vamos ver aqui. Rapaz do céu, o bagulho tá uma bagunça. Ainda não se tem certeza, mas parece que vai ser o Unisoc, tá? Olha aí. Vamos ver aqui. Wi-Fi, Bluetooth, 5000 mAh. Ó, carregador de 10 watts. Eu sabia, cara. Eu sabia. Ó, já foi lançado no Chile, Reino Unido, Austrália, blá, blá, blá. Ainda não foi revelado, mas o que comentam, existiu o boato de que seria o Mediatek, mas acabou que vai ser o Unisoc, né? O único soco na sua cara. É uma bagaça atrás da outra que a Motorola tá lançando no Brasil. E pior é que tem gente que... Hoje, ontem eu vi um cara dizendo pra mim que esse processador do Unisoc é bom. Deve ser bom, né? Deve ser bom pro cara que não conhece, que nunca pegou um Snapdragon, né? Que nunca pegou um... Até mesmo um Mediatek de alto escalão. Aí pegar um Unisoc, pode até achar que aquele núcleo de extensões em cima da arma ali venha a ser bom, né? Mas eu sei que não é isso tudo. E o desempenho é caótico. Bom, galera, aqui é o Dr. Reclama e esse é o Reclama News de hoje. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí pra ficar reclamando. Hoje estamos exclusivamente fazendo um vídeo rápido. Tô com umas correrias aí, uns serviços pra entregar. Mas sábado pretendo fazer um vídeozão mais demorado, trocar uma ideia com a galera. E quem sabe, de repente, semana que vem fazer até uma live falando de criptomoedas. Trocando ideia de como montar rig, né? Quais os investimentos em cripto. Vou chamar uns caras que manjam um pouco pra trocar uma ideia no meu canal. O que vocês acham? Comente aí. Bom, galera, aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí pra ficar reclamando. Eu vou largar aqui embaixo o link da minha nova plataforma, na Humble. E também, você pode me procurar na Humble lá, que você me acha. E também o link da minha plataforma, no Costa TV, pra você se inscrever, ficar acompanhando o canal lá. E também o podcast. E aqui o link do meu canal, o Dr. Reclama Tutoriais. Semana eu tô largando mais uns vídeos tutoriais aí. Tive uns imprevistos aí, uns problemas com pessoais, mas vamos retomar o canal com tudo aí. E obrigado por estar inscrito no canal. Se não se inscreveu, se inscreva. Se achou que é legal, se achou que vale a pena, compartilhe. Se não achou, vá tomar no seu bunda. E é isso aí, galera. Valeu! E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti